Oi gente, vou aqui só mandar o link só pra dar tempo. Alex Otan, fala Manuê. Oi gente, boa noite. Essa luz aqui, bem... Eita, botando a luz aqui. Já estão pedindo solicitação, vamos lá, vamos lá. Boa noite, gente. Hello, Hacks! Pai, Ló, 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 Ló. Eu consigo... Confesso a vocês que aqui... Cadê tu, mãe? Gente, que loucura. Acho que agora foi. Oi. Olha, Recife, bem que eu queria. Tô olhando meu Wi-Fi aqui. Recife é maravilhoso. Gente, não quer ir. Calma aí. Tem que entrar. Faz parte dos problemas técnicos. Boa noite, Mamê, tu é a calar. Se puderem ver os vídeos. Estou entrando. Quem puder compartilhar o link lá no grupo do Umbanda Rio, que tá aqui. Tô conseguindo botar a mãe. Ué, deixa eu chamar ela. Cadê o Alex? Tá... Entrar. Ontem também foi um sacrifício também. Eu não estou habituada a usar o Instagram. Eu uso mais a plataforma vizinha. TikTok. Oi. Não tô te vendo. Daqui a pouco você vai me ver. Ah, tá bom. Boa noite, gente. Abenção de Oxum pra todos. Abenção de vocês. Vocês estão vendo a gente? Gente, gente. Deixa eu ver. Eu só tô me vendo. Não tô vendo você, não. Eu já aceitei sua solicitação. Eu tô vendo você. É, eu não tô te vendo. Oi, amanha, Amanda. Ontem tivemos um bate-papo aí. Agora... E agora? Oi? Não. Eu tô futucando aqui pra ver se... Vai, Banda. Se acontece. Meu velho, Baba Marçal. O pessoal tá vendo nós duas. Ah, que bom. Eu não tô vendo você. Cadê o Alex? Entrou... Não sei. Entrou uma coisa aqui dizendo pra mim que eu... Estou mudando o convite pra o Alex. Cadê o Alex? Cadê? Mandei pra ele. Ó. Vamos lá. De novo. Tá travando, né? Menino, tu é criança. Eu não posso botar você na live, não. Senão eu sou derrubada, meu filho. Eu não posso. Não posso botar você... Mandar sua solicitação pra... Uma leve coça. Uma leve coça. A gente vai conseguir, gente. Tem certeza que a gente vai conseguir. Faz parte... Vamos lá. Entrar ao vivo. Instagram é meio estranho, né? Não posso falar mal dessa plataforma não, mas ele é meio estranho. Pesquisito. Pesquisito meio diferente. Agora foi. Não te vejo. Não te vejo. Gente, eu tô te vendo. Ah, que bom. Ó. Tá vendo a rolagem? Você tá vendo a rolagem? Não. Também não tô vendo a rolagem. Babá Rodrigo. Cadê o Alex, gente? Será que o Alex tá com problema pra entrar também? Sei. Ontem foi... E olha que ontem eu tava no meu... Eu tava na rua ontem. Eu tava no ônibus voltando pra casa. Não. E rolou super bem, né? A rolagem tá dizendo que tá conseguindo ver a gente. Então tá beleza. Beleza. Então tá beleza. Eu não sei se eu vou conseguir ver o Alex. É, ainda não apareceu aqui. Alex! Pai! Ainda não chegou. Ele tá fazendo a maluca. Vou falar igual ele fala. Ele tá fazendo a maluca. Tá fazendo a doida. Tá fazendo a doida. Eu, hein? Então, mãe, Viviane, vamos começar. Vamos, vamos. É. Em agosto, eu fui entrevistada pela mãe Viviane. Ela tem um podcast chamado Fala Manoê. E hoje é a minha vez de entrevistar a mãe Viviane. Quem não assistiu, tá lá no YouTube. Plataforma Vizinha. Ah, gente, vai lá ver, vai. Tá tão boa a entrevista. Tá mesmo. A do Pai Alex foi sensacional. Não só da Camila, como a do Pai Alex. Todas as pessoas que eu recebi nessa primeira temporada, que foram de quatro episódios, foram entrevistas super esclarecedoras. Eu entrevistei duas pessoas da vertente de Umbanda e duas do Candomblé, independente da nação. Entrevistei, por último, o Pai Alex, que nós fizemos um episódio extra pra falar do Umbanda Rio. Então, dá um pulinho lá no Fala Manoê Cast, lá no YouTube, tá? Arroba Fala Manoê. Fala Manoê. Pode digitar lá. Fala Manoê. Manoê, Manoê. Vou continuar falando. Vai continuar falando. É uma redundância, né? Vai continuar. E se você vai, você já continua, né? Verdade. Agora, eu hoje estou na posição de entrevistadora. Desta live, né? Eita, eita. E pra gente... Ô, Jorge, cadê o Alex? Pra gente começar, mãe, eu queria... Eu queria não. Eu quero que a senhora se apresente. Bom, então, meu nome é Viviane. Eu faço parte de uma casa espiritual há 25 anos. O templo de Umbanda Estela Consoladora, né? Às vezes eu falo pras pessoas que eu tenho esse tempo todo e as pessoas dizem, Nossa, como consegue, né? Em tempos de movimentos muito descartáveis e de estar pulando aqui e ali, eu consegui me manter nessa casa 25 anos. O amor da minha vida é meu pai de santo, né? Tudo que eu tenho na minha vida pessoal, material e espiritual, abaixo de Deus, é aquela casa. É o meu pai de santo, né? Vai fazer um ano, segunda-feira, que eu me consagrei sacerdotisa de Umbanda, né? E eu tenho feito um movimento de comunicação para as pessoas que me veem através da página do Instagram, do YouTube, para que as pessoas conheçam o templo de Umbanda Estela Consoladora. É uma casa de 37 anos. Ele conseguiu entrar agora, Camila. Agora eu tô vendo ela aqui. É uma casa de 37 anos, com a direção física, né? De Luiz Roberto Chachalá, que é o meu sacerdote. Com a direção espiritual do Pai Mineiro, que é o guia-chefe da casa. E é onde eu sou extremamente feliz. Então, da mesma forma, como eu sou muito feliz no exercício da minha espiritualidade, eu gostaria que as pessoas também tivessem essa felicidade. Eu sei que nem sempre, às vezes, é possível, né? Por conta de problemas pessoais, por conta de direcionamentos, por conta dos próprios guias. Muitas vezes, eu posso dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu encontrei a minha casa e lá eu fiquei e estou até hoje. Ah, mãe Viviane, mas a senhora não vai abrir a sua casa? A senhora não vai abrir a sua casa? Eu não estou enxergando a Camila, tá, pai? Só para o senhor saber. O senhor, eu estou enxergando. Eu estou enxergando todo mundo. Estou bonitinho, sim. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder falar da Estrela Consoladora, que é a casa que eu me consagrei mãe de santo, porque é onde eu sou feliz. É onde eu tenho a minha conexão consagrada de uma forma muito intensa. E estou me colocando à disposição dos elementos de estar para esse nome que eu carrego comigo há 25 anos. Ah, e as pessoas me perguntam, você não vai ter sua casa? Eu não tenho essa pressa. Eu até conversei isso com a Camila no podcast, que eu sou aquela filha que está dentro do ninho, mas bota uma asinha para fora, volta. Bota o tazinha para fora, volta. E eu não tenho essa pressa. Eu tenho um ano de sacerdócio. Você vai fazer segunda? Então, eu estou aí me colocando à disposição sempre para falar dessa Umbanda de uma maneira muito limpa, muito clara, muito transparente. E é isso. Falei demais, né? Não, foi maravilhoso. Gente, me dá só um segundo para buscar um negócio lá na geladeira para ligar aqui, que senão eu vou ter receio. Só um segundo, mas eu estou ouvindo aqui. Vai, vai, vai. Vai, meu velho, vai. Olha, tem até, né? Tem até, olha, a gente está uma influência muito pobre, né, menina? A gente está uma influência muito pobre. Mandita! Deixe, Mandita! Saudades de tudo. A última gravação que eu fiz, o Deixelin ficou, continuou ali. Aqui é tudo o cabelo. Um abraço para o Marcelo, Mandita. Meu Deus, meu, gente. Não aguento com o Alex. Ele é demais. Você tinha que comprar na sopia? Aí disse que é ar-condicionado. Aí deixou na geladeira. Ai, viada é pobre. Ah, que... Olha como ele é chique, Camila. Gente, e você faz o que? Você coloca no ventilador? Não, tem um troço aqui que eu estou tentando. É um ar-condicionado portátil. Aqui, olha uma louca. Olha que chiqueza! Aí você coloca a água aqui, aí o troço sai com o ar desmontando. Olha ele! Olha, Camila, a gente precisa se modernizar, viu? Meu Deus. Calma aí que o negócio aqui bombou. Ai, gente. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Gente, mas vai falando que eu estou ouvindo vocês. Eu estou tentando ligar o troço agora que deu ruim. Ai, gente. Já que ele está tentando ligar ali os problemas técnicos, me conta como que você conheceu o seu pai, ou mãe Viviane. Vai aí que eu estou tentando ligar o seu pai. Então, o pai Roberto, ele é uma pessoa que apareceu na minha vida há 25 anos atrás, como eu disse. Eu passava por um problema de saúde. E a minha avó, antes de falecer, minha avó era uma médium muito potente, embora não gostasse da espiritualidade. Minha avó trabalhava belíssimamente com uma cabucla jurema, que eu nunca vi igual. E aí, antes dela falecer, eu sou a neta mais velha, ela me falou três coisas antes de morrer. Ela falou que estava indo embora, já e tudo, e que ela ia deixar três coisas ditas pra mim. Uma, que ela ia morrer com o olho aberto e outro fechado, pra olhar as merda que a gente estivesse fazendo por aqui. A segunda coisa é que eu ia ficar boa desse problema de saúde, quando eu encontrasse a minha casa espiritual. E a terceira coisa é que eu colocasse semente de girassol no túmulo dela. E eu falei, ah, que nada. A senhora não vai morrer agora não, e tal, aquela coisa toda. E dois dias depois a minha avó faleceu. E, de fato, ela faleceu com o olho aberto e outro fechado, que não houve esparadrapo que grudasse o olho da minha avó. Minha avó, Deus me perdoe, porque eu ia de conta mais feia que eu já vi em toda a minha vida. Por isso, eu coloquei a semente de girassol no túmulo dela. E três meses depois, através de uma amiga da minha mãe, eu conheci a minha casa. Fui lá pra fazer um jogo. Ele jogou pra mim. Ele, antes de jogar pra mim, já tinha me falado algumas coisas no balcão da loja dele, que ele tem uma loja. E assim começou a nossa trajetória. Eu fiz os trabalhos, comecei a acompanhar as correntes da casa, tanto as giras do domingo, quanto os trabalhos de quarta-feira. E nunca mais eu saí. Eu tô lá há 25 anos. Eu entrei lá, final de 1996, que eu conheci a casa, dezembro. E efetivamente, como filha da casa, em 97, janeiro, fevereiro. E nunca mais saí. Tô lá até hoje. Que coisa linda, gente. É tão... Eu tava lá quando ela foi coroada, tá, gente? Pra alguém perguntar... Ele tava lá. Ele tava lá. Tava lá. Ah, é porque ela falou isso tudo, mas não tinha ninguém pra ver. Eu estava lá. Tava. Ele tava. Tinha gente lá pra ver. Depois, pra não dizer que não teve um rebosteiro, depois ainda teve um batom numa casa de festa, num salão de festa, a gente vai pra lá. Meu Deus. É, só pra esclarecer que na Umbanda, a gente não... Na Umbanda, a gente não tem essa questão de não estar junto com as pessoas, tá? A gente não precisa ficar em isolamento. Então, eu tinha alguns... Algumas... Alguns preceitos que eu tinha que cumprir, mas... Eram coisas de bebida alcoólica, em relação à sexualidade, né? Com meu marido e tudo. Mas eu não tinha problema estar na festa. Não tinha problema nada disso. Até porque na Umbanda a gente não raspa. Então, eu tava de boa. Você bebeu o bebê de tudo, né, louca? Graças a Deus. Graças a Deus. Tinha bebida pra todo mundo, graças a Deus. Alex, conta pra gente. Se apresenta pra gente. Gente que não me conhece, eu sou Alex, né? Eu coloquei esse nome de Alex Potan, porque há muitos anos atrás eu tomava um remédio chamado Lex Potan. Eu tinha que fazer uma apresentação, eu me encanto lá, que era uma ONG de HIV AIDS. E era super legal na época, né? Acabou, as pessoas que eram o cabeça daquela história acabaram morrendo, não de AIDS, mas morreram de outras coisas, enfim. Acho que eu morrer o diabo. E aí eu tinha que fazer apresentações lá, umas palhaçadas, pra poder motivar. E eu, na época, eu fazia transformismo. Eu falava que em breve, né? Só que era uma coisa que... Como eu não queria colocar o nome de mulher, porque eu achava que não tinha nada a ver com o meu perfil, eu falei, ah, gente, então junta meu nome de Alex com Potan, porque juntando tudo vira Alex Potan, que era o remédio, e foi desenvolvendo isso, né? E acabou que eu... Tinha que ter ele pra pensar um negócio desse, cara. Eu jamais... Eu jamais imaginava um negócio desse, cara. De verdade. Mas, mãe, eu falei isso na entrevista pra você, que o nome veio por causa do remédio. Ainda bem que eu não estava vivo ou trio, que não ia nem cabeça. Esse Alex de trio, que eu não ia dizer. Aí eu criei a minha página, sete anos atrás, e era um outro nome, era Alex com Potan, alguma coisa, o diabo de Alex com Potan, e aí eu fui dando umas modificadas nos nomes, e uma vez, pra não dizer que eu sou original, tinha um perfil, que eu não me lembro onde era, e era alguma coisa sincera. Aí eu falei, ah, vou colocar Alex com Potan sincero. E aí, tá até hoje, graças a Deus, a página. Eu tenho bastantes seguidores, meu perfil do Instagram roubaram, que era maldita, e agora eu tô com o outro, que é nova, aí quem quiser, segue meu perfil, pelo amor de da data, Alex Potan oficial. E aí, eu comecei a minha página falando a respeito de algumas coisas aqui da cidade, né, que eu moro e tava aí, e depois, antes de eu tomar minha obrigação, de sete anos, eu comecei a falar um pouco sobre religião. E acabou que me bombou, porque um dos vídeos que, se eu tivesse, né, tivesse monetizado na época, eu tava mais que milionário, não tava nem aí, que era como você se comportar na casa dos outros. Foi assim que eu conheci você. É, eu também conheci você assim, é, com esse vídeo, como se comportar na casa dos outros. Isso, e aí eu comecei a desenvolver essa coisa do falar da religião, não falar pra criticar os zeladores ou zeladoras, ou as pessoas de santo, mas pra eu poder dar a minha opinião, porque eu sempre gostei de falar, né, do que o meu pensamento, e que casou, né, com alguns pensamentos de algumas pessoas, porque a gente tem que realmente levar a nossa religião, com leveza, né, com as brincadeiras que eu faço, mas dando aquela, como eu sempre digo pra todo mundo, não faz a perturbada, ou dois tapas na cara, aqueles dois tapas de luva de película, pra pessoa acordar. E aí, fiquei aí, vamos dizer, famosinho. Qualidade? Você apresenta pra gente? Olha, eu sempre tive alguma coisa ligada, mas eu não era, não era feito, nem nada, e a coisa meio que cambiou, né, vamos falar assim, caiu, há muitos anos atrás, quando eu morei no Vidigal, eu fiquei numa casa de uma pessoa, que não era pai de santo, era meio oba-oba, um negócio lá meio maluco, mas eu achava aquele bonitinho pra lá, batia palminha e recebeu uma combadeira lá, que eu não sei, falava com o nome na época, que eles queriam me pegar, e a cara do viado, porque ele recebeu a combadeira dele lá atrás do McDonald's, porque ele queria comer Chicken McNug, por exemplo, mas enfim, quando eu conheci o Jorge, uma entidade se manifestou, que foi o seu Zé, e ele veio, o nome dele, ele falou que ele vinha pra preparar o meu caminho pra alguma coisa que eu não fazia ideia, e quando eu vim morar em Itaguaí, há 30 anos atrás, eu já tinha meu jogo, né, meu jogo que é o oráculo, que eu falo que é oráculo africano, que eu sempre vou explicar pra todo mundo que meu jogo, eu vim por causa da Mônica Bonfili, que era uma mãe de santo, que agora ela é exotec, e aí eu coloquei a plaquinha, aquelas coisas, né, aquelas de pote, aí joga, se usa, alisa cabelo e corta que tá, essas coisas, aí eu conheci minha mãe de santo, devoçada, veio e tentou, e eu joguei pra ela, enfim, conclusão da história, o galo de dia eu tava lá, me discutiu qual que é na casa dela, bolei pro santo, ela me recolheu, sou o primeiro filho da casa, a casa, vamos falar assim, foi construindo em volta de mim, porque tem plantado de axé, comieira, iririm, pororó, mas aí eu não tava preparado pra isso, esse ano eu completava 26 anos de iniciado, eu não tava muito preparado, não sei, fiz fazer, e depois fiquei rodando, rodando sem ninguém, depois de muito tempo de atraso, fui lá tomar minha obrigação de três anos na casa de um outro zelador, também não fiquei, porque não é que eu sou uma pessoa que quero me merecer, me amar dos seus outros, mas não batia nas coisas que eu acreditava, minha fase acabou, porque todo mundo me chamava de pai de santo, eu falava, não sou pai de santo, eu sou ia ao outro, porque eu sabia uma posição, eu tinha vinte e poucos anos já de feito, mas eu sabia minha posição, né, porque eu não podia falar assim, esculhambar os outros, e eu ser esculhambado, e há quatro anos atrás eu paguei minha obrigação de sete anos, na casa de Gustavo, e agora eu tô aqui, eu sou um e-bome, senheira, lindeza... Camila, eu já não tô mesmo, né, então... Camila, eu não falo. Saí até do wi-fi, saí do wi-fi. E agora? Eu não tô te vendo mesmo, Camila, então... Camila, sem luz, sem nada, Camila não me chamou nunca na casa dela pra tomar um café, a gente se encontra na maturina dos outros, óbvio. Na maturina dos outros, né? Não, mas tá travando? Gente, eu tirei o wi-fi, porque o wi-fi aqui que é o problema. Botei no meu 4G, tá ok, gente? Bom, eu tô ouvindo você, ouvindo eu tô. Tá travando? Vou voltar, peraí. Tá travando o quê, gente? A internet? Botei no wi-fi. E agora? Alvão mandou um beijo pra mim, gente, sabe? Eu vi isso que falou que melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu sempre faço a apresentação, eu gosto de... Oi, mãe, Adriana, boa noite. Fala, querida, diga, desculpa. Eu, com todo mundo, né, eu peço pra que se apresentem, pras pessoas poderem, lógico, saber um pouco da vida espiritual, da trajetória espiritual de vocês, e saber que hoje, de uma certa forma, a gente tem voz. Eu conheci o Alex Otan justamente por esse vídeo de como se comportar nos sete anos, porque eu tinha sete anos e esse vídeo passou no meu Facebook. Estava lá no meu Facebook e eu compartilhei esse vídeo, inclusive, bati palminha e falei que é assim que deveriam se comportar as pessoas quando tomam sete anos. E eu nunca ia imaginar que eu ia encontrar Alex Otan no aniversário do Tagadão das Imagens há dois anos atrás. E eu fui lá, toda bobinha. Ai, eu sou sua fã. E eu rasgo uma seda, gente. Eu rasgo seda pra todo mundo. Porque a internet, ela é um trabalho árduo, né? Hoje a gente fala que é trabalho, né? Alguns fazem por diversão e acabam viralizando, né? Que foi o caso do Alex, que fez um vídeo bem sensato e acabou viralizando. A mãe Viviane, tá? No YouTube, ela tem uma força, né? Que ela já tem aproximadamente quase dois mil seguidores no YouTube e tá começando nas outras redes sociais agora. Mas ela tem um podcast voltado para as religiões de matriz africana, tanto Umbanda quanto Canoblé. E é por isso que eu peço pra vocês se apresentarem, né? E aí, eu vou fazer a mesma pergunta pra vocês que a mãe Viviane fez pra mim no podcast dela. Vocês se consideram influenciadores? Primeira, as dama, né? Tá, deixa... Eu não me considero influenciadora, não. Eu me considero criadora de conteúdo. Porém, se o meu conteúdo influencia as pessoas a uma melhora de conexão com o sagrado, então eu posso me considerar uma influenciadora. Mas eu prefiro me categorizar como criadora de conteúdo porque eu coloco algumas coisas na minha rede com a intenção de influenciar positivamente. Mas se dizer influencer, eu não sei porque a influência arrasta muita gente, muitas vezes. Principalmente a influência negativa, né? Você viu hoje, a gente já conversou várias vezes sobre isso. dão ao outro uma visibilidade com conteúdos rasos. São raras as exceções de pessoas sérias que têm conteúdos bacanas, relevantes e que têm um número de seguidores. Porque muitas vezes as pessoas não estão interessadas em conteúdos sérios. Verdade. Elas estão interessadas em conteúdos rápidos, práticos e muitas vezes pouco eficientes em relação à espiritualidade. Então, eu não posso dizer que eu sou uma influência. Eu posso dizer que eu sou uma criadora de conteúdo. E você, Alex? No começo da situação, eu não me colocava como influenciador, não. Eu não me via, não aceitava, me achava estranho quando alguém falava isso. Mas eu fiz uma reflexão há menos de um ano atrás. De tudo que eu já vi, de todas as coisas que eu já participei, né? E, de novo, agradecendo por estar aqui, né? Mãe Vianne me convidou para o podcast dela e achei ótimo. Quando eu vi que eu ia ser com ela, falei, ah, também quero ser, gente. Já que eu fiz os três malucos juntos para poder somar. Mas hoje, Camila, eu me sinto, sim, um influenciador. Sabe por quê? Não desmerecemos ninguém. Principalmente a mãe, tá? Depois eu entendo o que você falou. Um dia você vai cair na realidade como eu caí. Se a gente não me via, eu achava que eu era um comentarista. Sei lá, alguma coisa sobre a religião. Mas hoje eu me sinto influenciador, sim. Porque as coisas que eu falo chegam de um modo que me parece positivo. Porque as pessoas me falam isso. E elas se tornam, se ajudam com o que eu falo, né? Saem de rascada dentro de barracão. Entendem o que é realmente espiritualidade. Então, eu me sinto o influenciador. Quando se fala de criador de conteúdo, eu vejo tanta gente, sem citar, e também não estou esculhambando, tá? Tanta gente criando conteúdo que não tem validade nenhuma. Faz duas dancinhas, põe um turbante na cabeça e faz assim. E aí tem 300 milhões de visualizações e que, pra mim, não quer dizer nada. Sabe? Porque não acrescenta... Não é que não acrescenta entendimento. Não tem relevância. Não tem relevância. Porque pra dançar, todo mundo dança. Todo mundo se veste. Lasta uma trasia de roupa de pombageira, de exu, qualquer coisa que seja. Põe um turbante na cabeça e tem um monte de visualização. Então, eu prefiro ser uma pessoa que acrescenta alguma coisa, um toquezinho na vida de alguém, do que ficar batendo... Eu nem sei fazer. Você pode ver fazendo isso. E o que eu falo? Hoje em dia, a rede está muito grande. E criador de conteúdo, tem conteúdos que são péssimos. Não só de religião, mas pessoas que fazem... Que nem aquelas duas imbecis, né? Que estavam dando banana pra criança, macacinho, boneco de rona. Então, tipo assim... Ah, isso fala que é influenciador. Eu não vejo um influenciador ali. Eu fico criador de conteúdo imbecil e que vai. Então, eu hoje me considero, sim, um influenciador. Sem me sentir soberbo por causa disso. Mas porque o conteúdo que eu crio é pra realmente tocar no peito das pessoas, sabe? De falar, olha... Que eu brinco, tá? Deixa eu dizer que não pode chegar muito. Mas acorda, viado. Vocês têm que viver a religião. Não viver o mar no mundo de Alice. Entendi. É, porque tem isso, né? Então, vocês não precisaram mudar... A mãe Viviane está começando agora. O Alex, eu acredito que vocês não precisaram mudar o conteúdo de vocês pra arrastar a galera, né? Eu precisei, porque meus vídeos, os virais... Eu tenho vídeo de um milhão de visualizações na plataforma vizinha. Eu mesma criei uma trend que era desenrola, bate e vira um santinho. Esse vídeo tem um milhão de visualizações. Um milhão de visualizações. Mas eu viralizei, na verdade, o meu primeiro vídeo viral, quando eu comecei com a minha página no TikTok, eu comecei como piadista mesmo, como humorista. Porque eu fiz um vídeo no dia 31, no dia 31 de dezembro, e era eu saindo do carro e o som combinou certinho. Eu saindo do carro, dando tchau e várias pessoas aplaudindo, assoviando, uhul! E eu fingindo que estava dando tchau para os fãs e entrava para dentro da casa. Isso eu postei de manhã, 11 horas da manhã. Eu fui à praia. Quando eu voltei da praia, 100 mil visualizações. Esse é o meu primeiro vídeo. E não era, sabe? Todo mundo, não, faz coisa de macumba. Faz coisa da religião. Então, eu falando, gente, eu trabalho numa empresa, trabalhava, né? Numa empresa que os gestores... E você foi demitida porque era macumbeira. O quê? Você foi demitida porque era macumbeira. Não, eu trabalhava numa empresa que os gestores eram completamente misóginos, preconceituosos, intolerantes. Eu botava uma blusa branca. Eu não ia nem de branco às sextas-feiras trabalhar. Porque eu ia de branco e eu ouvia piadinha. Então, eu fazia as contas. Todas as vezes que eu ouvi uma piada, eu fazia as contas e pensava, não, ainda não dá para eu pedir as contas ainda. Porque eu ouvia muita coisa. Inclusive, nas minhas tatuagens, gente, eu ouvia muita coisa. Então, aquilo, eu fiquei muito retraída. E aí, veio a pandemia. E aí, eu acabei fazendo um vídeo com a minha E-Cad. É a voz da Adriana Esteves, da novela Avenida Brasil. A partir de agora, você vai me chamar de senhora. Uma mãe de santo com uma E-Cad. Uma fala para a outra. Que a partir de agora, você vai me chamar de senhora. Quem chama quem de senhora? E aí, a gente senta na cadeira. E quando a gente senta na cadeira, a gente faz uma transição. A gente está de roupa comum. Uma aponta para a outra. E na hora que a gente senta na cadeira, a gente está de baiana. 100 mil visualizações num dia. E aí, pessoal, não. Cara, não tem jeito. Você tem que fazer conteúdo de religião. E aí, eu comecei a fazer. Só que os meus vídeos eram 15 segundos. No máximo. Oi? Oi? Travou. Travou? Oi. Voltou. Voltou, voltou. Ai, gente. Minha internet da padaria está uó. E aí, eu acabei... Minha internet da pizzaria. Pizzaria, chão da da mamãe. Eu acabei viralizando justamente com o que eu não queria. E aí, o meu nome, que estava Camila Amazonas, lá na plataforma vizinha, e o meu marido botou, ah, bota Camila de Logoedéia, teu santo mesmo. E aí, ficou Camila de Logoedéia, que está aí até hoje. Mas eu não queria viralizar por causa da religião. Não é, ah, você tem vergonha. Não. É porque eu estava cansada de receber um... Uma coisa velada. Eu estava cansada de receber a intolerância velada. Eu recebia tudo muito velado. E vinha da minha chefia. E eu não podia mandar tomar na tarraqueta. Eu não podia mandar. E se eu não lascar, eu não podia mandar nada. Porque era a minha chefia. Então, quando o chefe intolerante saiu, que ele foi para outra empresa, aí, quando ele saiu, ele saiu acho que numa quarta ou quinta-feira, na sexta-feira eu botei o vestido todo branco, arrastando no chão. Aí todo mundo, caraca, eu falei, agora eu me sinto livre para eu poder colocar o meu branco. Entendeu? Porque eu me sentia presa. É complicado, realmente. Muito complicado. Eu vejo a pessoa e falava, aí, ó, vi teu vídeo, hein, gostei. Aí ele perguntava, que vídeo? Da onde? Aí eu, que vídeo? Eu dava uma de fazer a maluca, como a Alex fala. Que vídeo? Da onde? Só que foi tomando uma proporção, eu comecei a bater 5 mil, 6 mil, 15 mil, 20 mil. E agora eu estou estacionada nos 70 mil na plataforma vizinha. E eu não... Hoje, o pessoal no trabalho já me conhece, já fala. Mas eu sofria, eu sofri nove anos, uma intolerância velada, que eu não podia falar, fazer acontecer. Eu tomei sete anos trabalhando nessa empresa e eu fiquei careca. E eu tive que contar que meu cabelo caiu. Fiz o progressivo e meu cabelo caiu. Eu tive que mentir. Primeiro que, assim, eu não queria dar satisfação na minha vida. É muito complicado. Eu vou fazer a dramática, para dar logo. Falei isso, eu vou fazer um tratamento de câncer, acima de um bom cabelo. Eu falei... Já que eu estou fazendo a maluca, eu vou fazer a dramática. É, eu tive que mentir. A galera que já me conhecia, que já sabia fazer esse sinal, me dava parabéns, que audácia, né? Falava até que era a audácia da minha parte. Mas, gente, eu sofri nove anos, um preconceito velado do cacete. Pela minha própria chefia. Entendeu? Então, quando eu também saí de lá, foi mais libertador ainda para mim. Então, eu imagino que hoje, a gente com a voz na internet, independentemente se é motivacional, como a mãe Viviane, ou se é sarcástico, de uma maneira direta e reta, como o Alex, ou de uma maneira, mais ou menos, eu estou no meio a meio, né? Entre o sarcástico e o sério. Eu acho que a gente, hoje, a gente tem voz. Hoje, a gente pode chegar e falar. Hoje, a gente está prestigiando vários eventos. Eu estou toda enrolada. Mas, hoje, a gente está prestigiando vários eventos, como eu falei ontem. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que fazer feira em quadra de escola de samba, em centro de convenção, em clube. Trazer expositores do axé, trazer cantores do axé. Hoje tem os bares da malandragem. O Rodrigo chegou. Hoje tem os... O que foi? Eu prendi ele, deixei preso. Hoje tem bares de malandragem que cantam e grupos que cantam. Então, isso é muito bom, é muito importante, né? E a gente tem a voz. Porque, antes, não se tinha a voz. Eram poucos que tinham a voz. Se eu passar lá atrás, vem para dar um boa noite, né? Eu não estou. Eu estou no escuro de obra. Eu estou no escritório. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Rodrigo, se você estiver por aí, eu não estou vendo você. Ela está ouvindo. Ah, não está vendo? Ela não está me vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo você. Eu não estou vendo tudo, meu amor. Ele passou, tipo, e não vou falar com essa gente, não. O gato caiu lá. Eu não vi. Eu não vi. O Rodrigo é um dono que te perdoa. Eu não vi. Camila, o que a gente fica preocupado, o que a gente fica preocupado, na verdade, eu, pelo menos, tenho essa preocupação, é que tipo de conteúdo a gente está levando. E isso não significa que seja porque é o engraçado. Não é o engraçado que ridiculariza. Não é isso. Não é o engraçado. Não é o humor. Porque na nossa religiosidade tem alegria. A alegria também é bem-vinda. O prazer de estar. Mas o que realmente é relevante na plataforma? Como você mesmo disse no podcast, que você já viu live de Sassanha. Já. Até que ponto a gente precisa realmente mostrar? Até que ponto a gente tem que preservar os fundamentos da nossa religiosidade? Porque a Umbanda tem fundamento também. Eu faço, às vezes, os vídeos... Às vezes, eu não faço conteúdo lá na Estrela, porque nem tudo pode ser mostrado. E vocês sabem disso. Vocês do Candomblé, que tem mais herói ainda, mais coisas que são realmente mais fechadas, mais veladas, fica difícil você mostrar no Candomblé uma ritualística. Na Estrela, eu consigo mostrar, às vezes, uma oferenda, mas eu não mostro o que vai na oferenda. Sabe por quê? Porque aí sempre tem aqueles doutores da Santa Verdade, né? Ah, mas isso está errado. Ah, pô, a minha casa está de pé há 37 anos. Você acha, Alex, você acha, Camila, que se a minha casa não tivesse fundamento, se a minha casa não estivesse atendendo e dando resultado para as pessoas, ela estaria de pé há 37 anos? Então, eu acho que eu não tenho que questionar a ritualística do meu pai. Se ela dá resultado há tantos anos no alto de uma montanha, a gente veio de uma era que não tem internet. A gente veio de uma era que a gente mal tinha um telefone convencional há 37 anos atrás. Só pessoas muito bem financeiramente que tinham linha de telefone. Exatamente. Então, a gente tem uma linha do tempo que a gente vem do telefone de ficha, do orelhão, do telegrama, da carta, do orelhão, do telefone em casa convencional para algumas pessoas, depois a linha mais aberta de telefone. O que é que a gente diminui a página da estrela? A gente vai cercando ele devagarzinho. Aí ele fala, eu não quero ver comentários negativos, pai Beto. Não tem como. Às vezes acontece. Vai rolar. Mas então, posso dar uma questão? Pode. Os novos que eu falo assim, mesmo que seja gente antiga do Canomblé ou da Umbada, descobriu-se que a internet pode chegar em todos os cantos. E tem muitos zeladores e zeladoras que talvez o barracão não tenha lá tanta frequência. Então, vamos afirmar aí motivo de chamar a atenção, porque o nosso barracão é isso, aquilo, aquilo outro. Eu fui convidado e fui lá no barracão de mãe Viviana. Quando eu cheguei, aquilo para mim era diferente do que eu conheço, mas aquilo eu me identifiquei por causa da energia. E houve um... Dias depois, e a Viviana sabe disso, colocaram num grupo, essas imundícias desses grupos, que eu também não vou dizer que eu não sigo, não. Eu sigo para saber o que está acontecendo. Para eu também tirar outras coisas para eu ter conteúdo. E aí colocaram um vídeo dela com o Chum. Meu Deus. E aí eu falei, Pô! Ai, porque olha a palhaçada. O Chum vestida de azul, que isso, que aquilo, aquilo outro. Aí eu fico falando... Aí o que eu digo sempre é o seguinte, os propostos religiosos, porque a nossa religião está mais voltada para uma camada de gente que se diz religioso, mas não tem religiosidade, respeito, um dengue, qualquer coisa que seja, não tem. Porque eles pegam um pedaço de alguma coisa, uma foto mal colocada, um padê ali com uma coisinha diferente, a pessoa quer julgar. As pessoas, elas têm que entender, todas as pessoas de religião, que você só pode tapetar dentro da sua casa. Só na sua casa. Calou? Ai, eu vi que está errado. Na sua casa. Na casa do outro, do alheio. Se a pombagira está vindo... Eu não concordo, tá? Mas a pombagira está com o laço, está com orelha, está com o celular, está fazendo festa de carnaval, está vindo de carruagem. Gente, é só não vir. Agora, criticar dizendo que não pode, que aquilo que não pode, porque o preceito de cada casa é só daquela casa. E eu acho muito ruim é que a internet deu voz para um monte de doutores que nem sabem o que é dentro da casa deles, e eles querem criticar a casa do outro. É verdade. Isso eu acho muito ruim. E aí, por exemplo, eu como não tenho papo na língua, e estou cagando e andando, porque, tipo, eu não devo nada a ninguém, e quando eu falo não devo nada a ninguém, eu devo respeito aos meus seguidores e às pessoas que eu acho que realmente têm importância e relevância. Agora, tem um monte de gente que fala assim, que nem eu já vi, algumas coisas, eu dei uma vez, eu falei para a Camila, aí vem um fubazinho lá, uma bichinha com a papão com o ovo, que não tem nem um azeitão lá na cabeça, aí quer falar da Camila. E a Camila vai dar um contraponto disso. Gente, a gente não tem que se bater. Sabe por quê? Porque se a gente faz o certo para o nosso orixá, como a mãe Viviane falou, ela pode ser nova, assim como eu, para mim, sou novo de santo. Eu falo ser novo de santo porque esse ano completo 26 anos, eu fiquei muito tempo afastado. Então, o orô tal, 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 não sei porque quando podia passar, se eu não participava porque era um iaô, e agora que eu sou um e-bomb, eu não estou mais na minha casa. Então, eu também não vou furar a roupa dos outros para saber o que tem, o que não tem. O problema é que um monte de pai do santo, um monte de mãe do santo, e quando eu falo nisso, e desculpa algumas pessoas, para mim é um termo pejorativo porque eu vou ter respeito a Ialorixá e Babalorixá. Porque esse nome tem um peso. Porque pai do santo, mãe do santo, até iaô é. Entendeu? Foi ali. Você não vê mais o respeito, você não vê mais o mocano, o pescoço de ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, não, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a internet, porque servem umas coisinhas pequenas e fazem uns tardalhados para dizer que eles são os babadeiros. E não é. É. Douglas Andrade, um beijo, ele escreveu uma coisa muito boa, mas você sabe que é assim porque posta. Ninguém tem o direito de criticar, mas tem que dar a cara para bater, já que quer ser público, a internet é uma terra sem lei. Então, às vezes, nessa situação da mãe Viviane, que eu não sei o que aconteceu, porque hoje em dia, por exemplo, no meu axé, pode filmar e fotografar, mas tem muito axé que, em virtude disso da internet, dessas coisas que acontecem, estão proibindo a foto e a filmagem, nem tudo pode filmar, ou uma pessoa só fica responsável por filmar e fotografar para registrar aquele momento. Às vezes, pode acontecer, porque existe, existe gente safada que filma, que estava lá, olha só, a pessoa estava lá, filmou e postou. Alguém postou na gente para poder criticar. Sim. E aí, a mãe Viviane não tinha nem a cara para bater, infelizmente, porque... Não, não. Mas a questão nem foi essa, não. A equipe que fez a fotografia e filmagem é a do Romulo Corneone, todo mundo conhece o profissionalismo que ele tem. Eu gosto muito do Romulo, já foi o segundo evento que ele fez lá em casa, ele fez uma saída de um irmão meu, que também gerou polêmica, da mesma forma, e fez a minha. Parece que foi um momento em que ele abriu uma live, e era um momento que eu juntava em terra. E aquilo não me preocupou quando eu soube, quando me mandaram print e tal. E eu dei a resposta num vídeo do YouTube, porque eu achei que era importante esclarecer. Para tudo existe uma explicação, e uma explicação que seja razoável. A minha casa é uma casa sincrética, tá? É uma casa que tem, por tradição, que vem da minha avó e vem da minha bisavó, de santo. É uma casa sincrética, é uma casa que tem, como estrutura alguns elementos do catolicismo, muito fortemente, e alguns elementos, inclusive o evangelho segundo o espiritismo, dentro da nossa ritualística, que é a doutrina espírita. Então, a Oxum de azul representa, quando ela vem de azul, inclusive na nossa casa ela usa um véu, representando o manto de Nossa Senhora, representando o manto azul da Virgem Maria, da Nossa Senhora de Conceição, ao qual ela faz o sincretismo. E, respondendo ao que o Douglas Andrade falou, não é uma questão de dar a cara para bater. Eu realmente não sabia que aquele trecho estaria sendo veiculado. Mas não tem nenhum problema. A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade religiosa, eu sei o que o sagrado me trouxe, independente da Oxum estar de azul, de dourado, de amarelo, de chita ou de lese, ela está abençoando a minha vida. Então, você acha realmente que Oxum está preocupada se ela está vestida de azul ou de dourado? Ela está preocupada com a minha conexão com ela. Ela está preocupada no que eu digo em nome dela. Então, eu não fiquei preocupada, não me senti ofendida, porque eu tenho estofo para isso. Eu tenho 25 anos dentro de uma casa. Então, eu não estou ali comendo merenda. Eu não sou uma pessoa que surgiu do nada dentro da vida religiosa. E eu posso ter surgido há três anos na página da internet. Na internet, no canal do YouTube, no Instagram, que transformei a minha página pessoal em uma página de conteúdo espiritual. Mas eu não estou comendo merenda dentro do meu terreiro. meu terreiro tem fundamento, tem base e eu tenho a resposta bem larga para responder com coerência aquilo que deve ser respondido. Mas o que... O Douglas... Quando eu falei... Oi, quando eu falei... Eu tenho que ir te perguntar, Alex. O Douglas também falou que ele foi na casa do Celinho, aqui no meu país, eu também já fui lá, e ele foi filmar e pediram para parar. Só pode... Que só podia fotografar e ele não sabia. Ele estava filmando, não estava no intuito de criticar, mas só porque ele achou bonito. Eu também já fui chamada a atenção numa casa que eu fui, porque o que acontece? Eu vi... É aquilo que mães falam para a gente, né? Se você ver fulano se jogar da ponte, tu vai se jogar? Eu vi... Cinco pessoas com o celular na mão, eu fui e saquei o meu para filmar. E eu estou... Você me contou. Eu estou com o meu coelho. Mas eu não pude filmar porque eu era influenciadora digital, gente. E a pessoa falou isso na minha cara. Não, você é influenciadora digital, você não vai filmar nada. E eu fiquei, gente, mas o meu conteúdo não é nem de filmar ou então falar, gente, olha o que é isso. Não, o meu conteúdo é... Pô, estou achando bonito? Vou postar. Isso seria um conteúdo muito bom. E aí eu me lasquei. Então hoje, quando eu chego na casa de alguém, eu pergunto, pode filmar? Eu chamo alguém e pergunto, pode filmar? Pode fotografar? Vai ter algum problema? Aí, ah não, pode filmar, pode fotografar. Quando acabar tudo, eu posso postar nas minhas redes sociais? Eu estou autorizada a postar nas minhas redes? Porque hoje eu pergunto. Porque eu tomei o coelho e eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha. Ó, aconteceu também uma situação com o Andrade que eu me lembro como se fosse hoje. Eu recebi o prêmio. O prêmio não, recebi uma alunção honrosa do Léo Cavalieri. E as pombagiras vieram para trabalhar na Lapa. E a pombagira do Andrade veio para trabalhar. Pô, ele recebeu uma enxurrada, enxurrada de crítica. Enxurrada de crítica. E aí eu virei para ele, ele ficou chateado e numa live eu virei para ele e perguntei. Por causa da roupa. Não foi, Douglas? A pombagira dele estava de dourado. Inclusive, uma roupa muito bonita e tinha muita roupa bonita lá, as pombagiras que estavam lá. E aí eu falei com ele assim, vem cá, alguém dessas pessoas que criticou você e comprou tua roupa? Aí ele, não. Quem comprou roupa? Ele, não, fui eu. Comprei, achei bonita, comprei. Falei, ponto final, acabou. Acabou. Não tem que falar nada. E não era as roupas que eu vejo hoje que eu também compacto com o Alex, que eu não concordo, que pombagira para mim não tem cargo, gente. Ela não tem que botar a orelha nem pano da costa, ela não é a Ked, ela não tem cargo, tá? A roupa do Douglas estava belíssima, que era uma ciganinha, que é o que se usa na minha casa. Inclusive, amanhã tem uma camarinha que em Açã sai de amarelo. Porque a Umbanda na minha casa, em Açã é amarelo. É amarelo, não é em casa também. E eu não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema nenhum. Mas o STF, o STF da Umbanda e do Candomblé, nossa senhora, consegue te cancelar com um corte que pegou naquele momento que tu... Vem o corte, tu está me convocando. Mas aí está, olha só, o meu pensamento sempre vai ser o seguinte, como ele falou ali, a gente está na mídia para o cara para dar, a cara está. Eu não sei o que acontece, ainda não tenho, que nem o pessoal fala, haters. Se eu tenho, eu não sei. O povo só fala que eu sou maravilhoso, sei onde que eles veem tudo isso. Mas eu sempre vou pensar o seguinte, eu, por exemplo, não estou falando que ninguém esteja errado, não. Mas a minha, ela me chamou para ir na casa dela, assim como a mãe de Viana me chamou na casa dela, e o celular não sai do meu bolso por nada. Eu já desligo aquela bodega para não ter perturbação, porque eu quero ver com a mão blanca, eu quero ver lá as coisas acontecendo. O que acontece, no meu caso, é o inverso. O povo, você não vai fazer uma foto, você não vai filmar? Não, viado, não vou filmar nada, não vou tirar foto de nada, porque eu vou, se eu for filmar, não sei o que, vai dar ênfase para aquela situação. Apesar de que eu também sou bom na casa de algumas pessoas que eu já conheço, que não é, ah, vai ali, porque você é uma celebridade. Eu falo para todo mundo, gente, quando eu estou na casa dos outros, eu sou Alex Machado Magalhães, filho de Obolú. E ponto, o mundo quer tirar foto depois comigo, o outro que eu dou para também fazer um fez, mas não para postar, para dizer, ah, que eu estou cheio de gente, volta de mim. Mas tem pessoas que querem ver a gente que há para levantar aquela casa, que eu não vou levantar a casa de ninguém longe. Você não vai levantar a minha, eu vou como um filho de santo. Agora, tem gente que não tem noção. O que mais me... de coisa se colocando como pai de santo e mãe de santo, fazer julgamento. Gente, eu com 26 anos não sei droga nenhuma. Como é que o povo que tem aí tomou um morinho, um troço ali, já sabe fazer tudo, sabe fazer sassanha, catar folha, cheira ouro, foda, vem que eu não sei o que. Ah, vai muito feio. Alex, olha, se eu tivesse, se eu tivesse a coragem desse pessoal, eu já estava com muito filho de santo. Eu não tenho, sabe por quê? Orir dos outros é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que cuidar do nosso. Já é... Louca, nunca. Não é que nunca. Não é que nunca. É aquilo que eu falei para a Camila no outro dia. Eu falei, passa o tempo e a gente vai aprendendo que quanto mais o tempo passa, menos a gente sabe. A gente tem que ir atrás do conhecimento todo o tempo. Esse pessoal parece que já sabe de tudo. Não sabe de tudo. Na verdade, eu acho que o povo não é questão de saber tudo. Eles querem status. Estato. Sabe por quê? Por exemplo, no meu caso específico, existe uma barata. Ah, não era... Eu achei que era barata. Os agressores moram. Por exemplo, no meu caso, vamos falar assim, é um caso específico que todo mundo me chama de babá, de pai, pode me chamar, ok. Eu só não tenho filho de santo, não tenho barraco aberto, nunca fiz nada na cabeça de ninguém, mas quer me chamar de pai de uma forma carinhosa, me chama. O meu zelador, na minha obrigação de sete anos, ele me deu um recado, vamos falar assim, do meu orixá, que o meu orixá não me daria o cargo para me chamar. Eu sei que eu tenho cargo para brincar. O meu zelador falou naquela época, enfim, a bicha também vai e corre em outro jogo porque ninguém está preso com o rabo com ninguém. Estou falando mal dele, mas assim, a gente vai, enfim. Só que para que eu vou querer ter casa? Eu sempre falo isso para as pessoas que o povo vai te dar um saco, gente. Ah, tem que ter casa. Eu não vou sair correndo, não estou desmerecendo também não. Quando eu falo estou desmerecendo, é porque às vezes a pessoa sabe de quem eu vou estar falando, mas não estou desmerecendo porque cada um faz o rendezvous que quiser. A outra pessoa também foi, já abriu casa, está tudo montado, bonitinho e boa. Eu vou correr para quê? Meu ministro está pedindo, se pedir também ele vai esperar. Mesma entidade, meu Zé principalmente, ele nunca pediu nada, na Tranca Rua não pediu nada, a dona Mulan que chegou agora menos ainda. Eu vou sair correndo para fazer o quê? Se eu abrir casa não vai ter ninguém. Sabe por que não vai ter ninguém? Porque eu sou chato. Como o Viviane falou naquele dia da entrevista e agora eu carrego isso direto. Eu sou arcaico, eu sou chato, eu sou viado chato. Gente... Você gira de não sei o que, vai limpar o barracão, já vai ter banho para você tomar banho para levar o barracão. Eu tenho filhos de santo por muita insistência deles, tá? Muita insistência deles, porque eles devem me amar muito, porque eu não sou o tipo de mãe de santo, porque como eu vim de um lugar que o pai de santo bijava status, ah, não veio, mas aqui, ó, tá lá, e era uma pessoa imensa, gente. Boa noite a todos aí que estão na rolagem, eu estou mandando um beijinho com o coração para não interromper o assunto. Então, eu vinha de um lugar que era assim, chegava no barracão, virava você no santo, está louca? Vai, ensina a lição para ela. Eu vim de um lugar assim. Então, eu tenho filhos de santo, lógico, se ele chegar para mim e falar assim, mãe, me ajuda, mãe, abre um jogo para mim, mãe, o que está acontecendo? Eu vou atender, mas eu, eu ficar, hum, saiu, hum, fez não sei o quê. Eu não sou esse tipo de santo. Depois, depois, eu até pedi para ela mandar, mas depois, eu achei. É o filho de santo, que está lá na feira, ela, assim, caiu o negócio no meu pé. Pessoas que não tem o que fazer, entendeu? Isso acontece. Eu queria, eu juro por Deus, que eu queria entender que fogo que esse povo tem de querer aplicar e ter filho de santo. É, eu, quando eu ver o que o Barroberto passa, passou e passa, eu já fico, eu tinha uma filha que ele me deu, que ela pediu para ser minha filha, e que ele me deu. Mas, tá de boa, gente, ó. Colada no meu pai. Que Preto Velho puder me ensinar, tudo que Exu puder me ensinar, eu tô ali de olho para aprender. Pra trazer primeiro pra minha vida Pra mim Pra minha família Pra eu cuidar dos meus E aí depois, se eu tiver Vó Redonda Quiser, vamos embora, vamos fazer Agora, não tenho pressa Não tenho essa vaidade Sou vaidosa no sentido de Ah, vai ter festa De ovo de nanã Eu quero fazer uma roupa bonita pra nanã Ah, vai ter o evento De um bandarrinho, eu quero fazer uma roupa Pra ir bonita pra um bandarrinho Esse tipo de vaidade eu tenho De tá maquiada De tá com o meu torço bonitinho Essa vaidade feminina Eu tenho Mas de ter filho de santo De tá competindo com quem tá com casa aberta De quem não tá, meu amor Eu sei do meu ori, eu sei de mim Eu sei de mim E tem o povo ainda, né, Mãe e Camila As duas mães, né? Ela não chama de cabelo, fala de chamada de mãe Tem povo ali Que faz um monte de coisa Que você não sabe nem Se a pessoa é feita de santo Menino, tem uns que não sei quem é você Que tu não sabe de onde saiu Que surgiu Por isso Por isso Que eu falo Toda live que eu começo Eu peço pra vocês se apresentarem Porque assim Eu não estou falando com pessoas Que são filhos de chocadeira Eu não estou falando com pessoas Eu não estou falando isso Eu não estou falando de pessoas Que tem um legado Que tem uma história Que foram iniciados Nasceu em algum lugar Nasceu em algum lugar Nasceu em algum lugar Nasceu em algum lugar Não nasceu Nós temos Nós temos Nós temos E você pergunta Você vem de onde? Porque você não sabe de quem é pessoa Você não sabe O mal dessa influência Nessa mídia É porque muitas pessoas Peguem Só porque a pessoa tem muita visibilidade Mas não tem Por exemplo Esses dias eu li uma coisa Que eu achei perfeito Não adianta você dizer Qual é a sua raiz Ah, eu sou filho de fulano Biotrano, ciclano, sei o que Mas quem é você? Porque você pode vir de uma família Como eu sempre falo pra todo mundo Gente, eu sou da Chelsea Marê Mas sabe que Quem pai percebe Me conhece? Não me conhece Não sabe nem quem eu sou Porém Um filho de santo dele Que tem um nome grande Dentro do Rio de Janeiro Que é o Alexandre Chauê Ele já me conhece Ele me respeita Ou não Já é outro departamento Acho que ele até gosta Um pouquinho de mim Mas aí tem meu avô de santo E vai Hoje eu posso falar Sou bisneto de Alexandre Chauê Mas isso não vai me dar prestígio Se eu não me mostrar Como Alex de Jagum Ou Alex de Obulu O que eu faço? Porque eu posso muito bem Dizer que eu sou do Acheia Casa Branca Casa Verde Casa Amarela Casa do Pimpolho E dentro da minha casa Tem uma esculhambação Como a gente vê Muita gente por aí E o que eu fico pior ainda Que eu mais me tristeço Quando eu falo pra todo mundo Gente, a nossa religião Não tá acabando Os religiosos que estão aí Pelo fio da Sabe? O fiozinho Porque eu não posso acreditar Que os oristais que eu cultuo Machuquem, cobrem E mais Mas algumas pessoas Que querem dizer Que são cultuadores E que fazem as besteiras Que estão aí Nas mídias E aí tem coisas Que eu falo Eu participo Eu vejo alguns grupos Eu não replico Na minha página Do Cacho O fim do mundo Mas tem gente que Por exemplo Vamos dar exemplo A gente que vive No país gigantesco Mas eu não posso acreditar Por exemplo Vamos falar de um vídeo aí Vamos passar E o marinheiro Que são falangeiros Que eu tenho respeito profundo Nunca vi um de perto Mas eu não posso acreditar Que o falangeiro O marinheiro Tá lá Partinando dentro de uma bacia Que aquilo ali Seja correto Mas aí o que acontece A pessoa acaba sendo visualizada E vamos seguir aquela pessoa ali Porque é uma patifaria Mas a gente gosta Nós, a nossa religião A gente não tem Com o pacto Com a patifaria Pode ser até engraçadinho E tudo mais Mas a gente tem que dividir Hoje Semana que vem Eu vou colocar um vídeo Que eu vi Num desses grupos Que o pessoal Estava esculhambando Mas não conhece Eu não sei Quem é o perfil da pessoa E estava preparando Um amalá Para Xangô E colocando bananas Nossa O povo veio abaixo Todo Vai procurar saber Porque no Rio Grande do Sul A oferenda para a Xangô É assim Por quê? Aí como a mãe Viviane falou Ela tem que dizer o porquê Porque eu fui pensar também para ela Por que que mãe Oxum Eu vi assim Diferente Não achei estranho Mas depois eu pensei Mãe, por que é assim? Ela me deu a explicação Que para mim é coerente Por que que no Rio Grande do Sul Se coloca banana Gente, no Rio Grande do Sul Não tem plantação de quiabo Então Para importar um quiabo Para dar para a Xangô O que que eles fazem? Bom, vamos modificar aqui Já vamos aceitar no meu bem E como tudo E como tudo Na nossa ritualística André Ô Alex Porque Se a gente for Cultuar Como é em África Como é que a gente vai De comer em Ansan Se em Ansan Se alimenta de ave de caça E aqui a gente não tem Exato Então as pessoas Então a gente adapta Dentro da nossa realidade Sem fugir Sem desmerecer Se a gente tivesse que dar Bebida para algum Não teria que ser cerveja Sabe, hoje eu tenho falado Muito um pouco Sobre um pouco Não falado muito Sobre isso Da questão Vamos dar um exemplo Grande dentro do canoblé Do banho frio É necessário Ou não é necessário Mas, por exemplo Você vai abrir Uma janela Vamos falar assim Pega uma senhora Lá Toda aqui De troço Eu vou tacar um banho Numa senhora dessa Vou acordar uma senhora Que vai se iniciar Porque tem pessoas Mais velhas Que querem ser iniciadas Eu vou acordar Uma senhora dessa Numa madrugada Para tacar-lhe uma maiom No meio de madrugada Com uma água De pouco Porque a cabeça Vai cair dura ali Vai morrer Eu não vou ter pena De uma pessoa nova Mas mesmo assim Eu vou tentar Vamos tentar Porque a gente sabe Gente Aqui no Rio de Janeiro Aconteceu O país de São Que estão a calco Mais do que eu Não vou dar remédio Para o garoto O garoto foi e morreu Tira do ronco Dá o remédio E volta para o ronco E acabou Você também não pode Ser extremista Agora O que não pode É você dizer Aquilo está errado Está errado Que também Não tem aquela história Eu não confordo Cada um mexe Com a sua panela Não Não mexe com a panela Não Como eu te falei Eu sou do Axel Chumari Dentro da casa Que eu estava agora Eu estou ainda Não sei nem se eu estou Enfim Ali A minha avó de santo Ela já era do Axel Chumari Mas ela colocava O tempero dela Hoje É colocar Um outro tipo De tempero Porque Alexandre E ele é pai Do meu avô de santo E meu avô de santo Né Agora Se meu pai de santo Resolver Que não vai fazer Ele não vai fazer E eu não posso fazer nada E assim Acaba acontecendo Que cada um Vai colocando O seu tempero O que não pode É salgar tudo E dizer que aquilo Está tudo certo É um monte Porque não pode Fazer loucura Não pode Fazer loucura Não pode Fazer loucura É isso que não pode Mas a loucura É que dá Que dá Que dá espaço Quando você é sério Você é retrógrado Você é Ah, e porque você É uma escravagista Porque o tabacão Não É uma herança Que nós temos E que temos Que cultuar A hierarquia É absoluta A pessoa se sente Humilhada Porque ela quer Ser mais que todo mundo Vai ficar Careta E esse dia Está numa Com isso A gente cai Naquele funil Onde tudo é igual Onde tudo é a mesma coisa Onde a gente A gente não consegue Dar uma Credibilidade Total Com isenção De qualquer tipo De coisa ruim Por conta Dessas coisas Então quem trabalha Direito Acaba pagando Pacto Por quem não Trabalha Porque o povo Quer matividade O povo não quer religião O povo quer Tá de limpar Eu sou do seguinte Pra eu mexer o orixá Eu tenho que abrir um jogo Pra saber se o orixá Quer aquela roupa A, B ou C Pombazira e Iessu Não se fala Porque hoje em dia Você veste qualquer coisa As pombaziras São coniventes Mas mesmo assim Eu Digo que eu tenho O meu Iessu Que seja melhor Do que ninguém Mas vale eu Fazer a palhaçada E olha que Você é uma pessoa bonquinha A pessoa que eu falo Eu fui na casa Eu fui na casa De Jurema da Mata Ela foi minha primeira Convidada lá Do podcast E ela Era aniversário Da casa Ela me chamou Pra ir lá Eu não costumo ir Porque a agenda Do terreiro Eu não consigo conciliar Mas deu pra eu ir Nesse dia Aí conversei Com o pai Roberto Olha eu Eu já sou mamãe de santo Eu tenho autorização De ir aonde eu quiser O dia que eu quiser A hora que eu quiser Mas eu fui Até o meu pai Falei Pai Eu recebi um convite Da mãe Marcela Pra ir lá na casa De Jurema da Mata O senhor quer ir comigo? Falei Minha filha Eu não vou poder ir Porque esse dia Eu tenho um trabalho externo E tal Mas se você quiser ir Minha filha Você pode ir Estar autorizada Eu fui pedir Autorização Pro meu pai Pra ele Cheguei lá Cheguei lá Encontrei até A mãe Adriana Conheci ela lá A gira Que força Que gira maravilhosa Que gira potente Sair de lá Assim Restabelecida E que coisa gostosa Que foi Então é um trabalho Que vale a pena A gente falar Agora por outro lado Aí você olha O número de seguidores Da mãe Marcela Da casa de Jurema Não é tanto Em proporção A outras casas Que surgem do nada Do estalo Pessoas novas Não pela Por serem novas Porque todo mundo Começou de alguma maneira O meu pai de santo Tem 30 Tem O meu pai de santo Pode estar na mídia Porque a gente Quer dar close Não sei o que É o que eu falo Eu tiro por mim Eu quero dar close Mas eu quero dar um close Legal Como eu te falei Eu acho que eu não tenho Hater Eu não me preocupo Com esse tipo de situação Porque gente As pessoas Acham que Virar um influencer Ou qualquer coisa que seja Que você vai ficar rico Todo mundo acha Que vai ter uma vida aí De E por aí vai Uma vez eu perguntei Até pra Camila Quando a gente se conheceu Eu falei Tá rica? Na primeira vez Ninguém nem me conhece Naquela época Parecia que eu não conhecia Mas o nome de Camila É um nome que tá Na boca de todo mundo Até ontem Que eu já conversei Ninguém ainda falou mal Porque também Se falar mal Eu acho assim Se eu falar mal Tem que dar motivo De querer falar mal Tô falando sério Não é puxando o saco não Porque eu não sei Camila Eu não faço essa linha Quando eu gosto Eu gosto mesmo Se ela tem defeito Ou não Se a casa dela Tá plantando banaleiras Eu já não sei Porque ela nunca me convidou Um dia eu de repente Eu apareço lá Mas eu não me preocupo Por que até hoje Eu não ganho dinheiro Com isso? Porque eu não me preocupo Vai lá Pra não sei pra onde Pra Tick tock Vai Planta banaleira Porque isso dá dinheiro Eu não tô preocupado Com isso A minha preocupação É De que eu não seja Uma pessoa ruim Que eu não passe Talvez Algum ensinamento De palavras Não de fundamento Isso também é muita coisa Eu não sei Mas que eu não passe Coisas negativas Que as pessoas Não me vejam Só como um palhaço Eu quero que a minha palhaçada Desperte na cabeça De A Deus Claro Porque o pessoal Ai, você é muito engraçado Gente, vocês não me viram Eu sou o cão chupando manca Como se fala de orixá De entidade Eu sou o ó Porque a gente tem que respeitar Não é essa paterna Que o povo tá fazendo É Não é O meu pai de santo Ele fala sempre Uma coisa assim Uma casa de axé Ela é uma casa de trabalho Né E eu aprendi isso com ele Você tem que estar O tempo todo Vendo quais são As necessidades da casa Sejam elas De limpar De varrer Né Lá a gente tem Os cuspidores Dos pretos velhos Que muita gente Considera um trabalho menor Limpar um cuspidor E eu vejo pessoas Escolhendo o trabalho Para orixá Ah, se não for Para eu dar consulta Com a minha pombagira Eu não vou Então Eu acho que Essa mentalidade Que queiram O trabalho Alabuta Sua benção Mãe Bárbara 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 Ezeilton Que entrou aí Mãe Bárbara Ela é sacerdotisa Do Tupija Templo de Umbanda Pai Joaquim de Angola Lá Em Rio das Ostras Então, olha É mais uma casa Que eu conheço O sacerdote Pai Ezeilton Sua benção Um beijo E E é isso Eu acho que a gente Precisa estar dentro Do barracão Dentro Da casa de axé Com o exercício De acolher Claro Que a casa de axé É uma casa de acolhimento De acolher sim Mas uma casa de trabalho Uma casa de seriedade Uma casa onde você chegue Encontre o seu lugar Mas que você também Saiba Onde é o seu lugar Que você não tem que Passar por cima de ninguém E isso é uma questão De hierarquia Isso a gente luta Anos e anos E anos E anos Em relação a isso Sobre a hierarquia E aí eu venho Fazer outra pergunta De um ano Tem muito Oi Voltou 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 Estou te ouvindo Eu disse o seguinte Loretta Faz os entendimentos dele Ele tem os clientes dele E mãe Viviane Está em paralelo Com o pai dela E aí eu acho que Fica mais difícil Para ela Conciliar O podcast Conciliar os eventos Agora Porque A gente está aí Virando figurinha repetida Nos eventos Como que é isso Para vocês Ter que dividir Vida social E vida religiosa Olha Minha vida religiosa Eu vou muito Vamos falar assim Eu vou muito De pessoas Que já Me Amanhã Amanhã Sábado Já me chamaram Para quatro Coisas diferentes Eu falo Gente Eu não tenho Como ir Por que Vamos dizer Camila me chamou Eu já vendei Lá na Camila Eu vou na Camila Eu não consigo Fazer essa coisa Então Nós merecemos também Mas tem gente Que bate na casa De um Faz palminha Está correndo Vai para a casa Do outro E bate palminha Eu não consigo Desculpa Camila Eu sei que ela faz Um pouco na linha Mas eu não consigo Eu não consigo Primeiro que Tipo assim Mora Estava aí Gente Se eu for Ficar batendo As técnicas Não pela questão De tanto tempo Que o tempo Lido Está Tanta coisa Mas a questão De logística Então as casas Que eu vou Para Um Canoblé Uma gira De qualquer coisa Eu vou Porque são lugares Que eu já conheço Eu sei Que as pessoas Têm por mim Eles não estão Esperando o Alex Potante Estão esperando o Alex E eu vou Para isso É É É É Muito difícil Se eu ir Porque quando eu fico Sabendo do evento Já acabou Já tudo coisa Ou é muito longe A logística A logística Para mim É complicada Né Então Por exemplo Domingo agora A Camila Já tinha falado No encontro Que nós tivemos Na casa De um zelador Camila Amanhã É aniversário Do Domingo É aniversário Do Claudio E vai ser Uma festa Surpresa Então O Luciano Já me convidou Aí eu falei Pô Eu vou me rasgar E vou lá Para o Ogum De repente Não dá Então Não é porque Eu não queira E a Al Está fazendo a enjoada Não é porque Eu faço a enjoada Porque a logística Para mim Financeira Para certas coisas Não dá Então eu tenho que Tipo Tem muitos eventos Hoje De um ano Para cá De um banda Rio Para cá Cara Pipocou E eu acho Isso muito bom É muito bom Para Visibilidade Para a religião E hoje Pipocou O banda Rio Muitos Como eu disse Ontem Muitos Se inspiraram No banda Rio E hoje O banda Rio Está aí Essa explosão Aí eu ganhei A curadoria Esse Lindo prazeite Eu vou falar Porque para mim Vai ser novidade Eu sempre ouvi falar Mas eu nunca fui Eu não conheço Nunca foi O banda Globo teve O banda Globo Eu sempre vou Nós saímos No RJTV Então E agora vai ter Um outro evento Que sempre já teve Com o Marcelo E tal Que eu já conheço Já em três edições Que eu já fui É importante também Importante dentro Daquele segmento Mas eu acho Que as pessoas Realmente Têm que se mobilizar E tomar Eu acho Tomar um pouco De cuidado Para que não Só crie esses eventos Para uma forma De aparecer De estar ali na mídia Como Eu vou falar Porque não tem Papa na língua mesmo Como aquele evento De São Paulo Eu não vi necessidade Alguma Daquilo ali Mas Quem criou Criou E conseguiu Ter uma visibilidade As pessoas Que deram Pinta a Deus E tudo mais Mas eu não acho Que aquilo seja Uma coisa agregadora Para a nossa religião Outras Que são importantes Até para a gente Trocar figurinhas Como já foi Presente de Emanjá Em alguns lugares E tal Que você Encontra com outras pessoas Né Você Os seus As pessoas Que você tem Os seus quequês Né Como o Márcio de Jagum O Márcio Martel Você fala Caraca Estou aqui perto Né Dessa São pessoas Pessoas expoentes Pessoas expoentes Que realmente Traz uma tranquilidade E uma vontade De você estar ali Dentro daquela Da religião E não se você Juntou um monte De tic-toc E um monte De influência Trocando abobrinha Só para ficar Tchamando foto O dia inteiro Que coisa sata Eu acho sata É Eu A minha rotina Com a estrela lá É uma rotina Puxada Porque lá Nós temos trabalho Todas as quartas-feiras E Finais de semana Quinzenais Amanhã mesmo é dia Que nós temos Três filhos Recolhidos Então nós vamos Para lá amanhã Amanhã cedo Estaremos lá Aí Separa a erva Faz a comida do santo Organiza tudo Bota todo mundo Tranquilo Né Que fica todo mundo Muito nervoso Então Eu Que casa de santo É um morango Chegar por Enfeitado Bonitinho Todo mundo Engomado É bonito Vai lá Madrugada inteira Toda cagada De galinha De santo Toda fedida Eu já ouvi É isso Vai tirar foto Não está falando Acusa Então Esse final de semana É um final de semana Né Atípico não Com eventos na casa Então de modo Que eu não posso Largar o meu pai de santo Lá E sair Para ir para um evento Quando isso acontece Como é o caso Do Umbanda Rio Que é numa quarta-feira Dia 15 Eu já falei para ele Pai o senhor me libera Libera Minha filha Não tem problema Pode ir Então se ele dissesse Não posso te liberar Eu ia dizer para a Camila Camila Desculpa Mas eu não vou conseguir Não vou conseguir ir Então assim Por exemplo Nós fomos o presente Ao Xum De mãe Manu Lá em Sepitiba Primeiro Que a distância Para mim É uma distância Muito grande Né De Bangu Para Sepitiba Mas eu consegui ir Porque não Você principalmente Camila Que é de Caxias Mas eu consegui ir Fui com o maior amor do mundo Porque sou filha de Oxum Acredito no trabalho De Manu Acredito nesse grande Expoente que ela é Dentro da Zona Oeste Ali na área de Sepitiba Ficar fazendo um trabalho Que tem aparecido Bastante nas mídias É uma mulher Que está sempre Dentro desses movimentos E para dizer a verdade Eu Viviane Não conhecia Metade desses movimentos Não conhecia Esses eventos Eu conhecia Somente Um Bandarrio Porque eu vou Todo ano Num Bandarrio Por quê? Porque um Bandarrio Muitas vezes foi feito Na União Espiritista Que é ali Perto do Norte Shopping E eu conheço A casa como tradição Ali Como sendo Antigo Kondo E hoje União Espiritista Então Por ser vinculado A essa União Espiritista A gente sempre Tinha notícia Mas eu Não tinha nem conhecimento De tanto evento Que acontecia É bom É bom Nem sempre Eu vou conseguir Nem sempre Eu vou conseguir Entendeu Isso também faz parte Da hora Porque a minha prioridade Realmente A Estrela Consoladora É estar ao lado Do Pai Roberto Ele precisando de mim Não tem pra onde correr Eu tenho que Que tá do lado dele Eu tô Dividida aí Porque Na minha casa amanhã Tem camarinha Eu tô dividida Com um festival E domingo É um festival Amanhã é a camarinha Vai sair na palma da mão Porque minha casa Está enlutada O luto acaba agora Mês que vem É tudo na palma da mão Essas duas pessoas Precisaram entrar Né? Pra Pra Se iniciar na Umbanda Minha casa É uma casa de Angola E De Umbanda Traçado É cachaça Eu costumo dizer Que traçado é cachaça Lá em casa Temos calendários E cultos Separados Temos a casa De Umbanda E temos a casa De Candomblé É culto Separado Tudo separado Com um manto figurino E amanhã vai ser Na palma da mão E eu sou a madrinha De camarinha Da menina Que tá aí acolhida Só que Hoje Eu tenho a live Então Eu ajudei No que eu pude ajudar E falei Gente Eu tenho a live Eu tenho compromisso Eu tenho que dividir Né? E aí A louca Que é maluca Colocou live Amanhã e domingo Mas sabe o que acontece Camila? No teu caso É o meu ponto de vista O seguinte Você se tornou Um ponto de referência Então as pessoas Querem que a Camila Esteja em todos os lugares Né? Ah Vai ter esse evento Vamos colocar a Camila Como organizadora Como não sei o que Como porteiro Como redetora de pão Porque você É isso que eu acho bonito Sabe? A pessoa Não é que virou um trabalho Mas você passou a ser Uma pessoa importante De visibilidade Porque você leva Leva as pessoas Né? Como aquele encontro Lá da Quinta da Boa Vista Você leva as pessoas Isso que eu acho Que tem que ser pensado Por quê? Você, Camila Eu não tô rasgando seda Ainda não Porque a gente já conversou Um pouco sobre isso Mas tem que ser pessoas Que realmente Mobilizem pra levar Como, por exemplo Uma viagem Ali não conhecia Passou a conhecer Fulano Beltrano Né? Evento tal Total Que tem Um contexto De ser Mas Tem outras pessoas Que só querem levar Pra dar pinta E é isso que eu acho ruim Né? Vamos usar Aí eu falo aí Pra todo mundo Que tem 500 milhões De seguidores Não sei o que Né? Um dia que eu tiver Mas se eu não tiver Sobrando aí Manda pra mim Mas assim Pra que a gente use Esse poder nosso A favor Da religião Não é só estar Por estar Né? Por status Principalmente Porque esse orgulho Não vai levar adiante Já vi algumas pessoas Que eu conheci Um pouquinho lá atrás Que tava na mídia Tava não sei o que Pra lá A hoje em dia Ninguém fala mais Porque não cresceu Porque não acrescentou Então vamos procurar Realmente E mais ver Para com isso Você é influenciadora Sim Porque a gente Pega o seu carisma E a gente quer Ter esse carinho Então é influenciadora Você não tá aí Dançando Dancinha do Chacabum Pra ter um monte De seguidor Você tá colocando Alguma coisa Pra gente E que nem Nós fomos lá Eu, Camila E mais outras pessoas Pra ser entrevistada Por você Pra que você Não queria saber De quem era eu Se eu tava fazendo Pegação no banheiro Querendo saber Querendo saber Como religioso E é isso Que a gente Tem que ter Procurar essas pessoas Chamar essas pessoas Pra nos dizer Como é que é a vida Como é que não é Porque pra ter Essa coisa Do junto A gente mata Fora do mar Pra todo mundo Tomar cerveja E vai mostrar Quem é quem É uma louca O álcool É verdade E é isso O mais importante É a gente usar Esse meio nosso Esse veículo nosso Pra agregar Olha, eu não conheço O Bandarri Eu não conheço Sei lá Tabaque de ouro Não conheço Não sei o que Vamos lá, gente Pra conhecer Não é pra ir Pra você ficar Tirando foto Não, é pra ver Sabe? Pra ver Como é que é Você parar Tipo assim Que nem já aconteceu Comigo naquele dia A Camila Tava com a gente Lá no Flamengo Gente Me pegaram de bucha Me jogaram em cima Do palco Pra apresentar Quando eu falei Do Márcio de Jagu Eu não sabia Quem era Daqui a pouco Quando eu olho Aquele velhinho gostoso Porque ele é um foco Aí eu falei Meu Deus De uma pessoa ali Que é mega inótona Dentro da religião Que é um militante Positivo De falar E eu apresentando Aquela pessoa Tião tava lá E eu Meu Deus Me jogaram de bucha Mas você ter contato Com essas pessoas Que são expoentes É um crescimento Pra gente Eu não quero estar lá No dia do ano Cantando não Porque não é Nem minha vida Mas eu me sinto Importante Quando eu posso Ter contato Com essas pessoas Então eu acho Que a gente tem que agregar E trazer essas pessoas Pessoas que acham Que são alguma coisa Dentro da religião E falar Olha aqui Viado Olha aqui Mulher Olha o fulano ali Espelha naquele fulano Não adianta você ter raiz E não ter nada Então pelo menos Se alimenta dessa luz Desses conhecimentos Que essas pessoas Que não precisa ser tão velhas Porque tem gente nova Que tem o respeito Pelo oriça Que tem o que agregar Porque gente Vamos falar uma coisa Dentro do nosso Begay Falava assim Bicha burra Eu nasci homem Eu nasci morta Marcumbeiro Bruno Ronato Marcumbeiro Convido Que é Eu nasci morto Porque Para ter gente vazia Já tá cheio Então vamos Vamos ver Vamos se banhar Com pessoas antigas Que tem o que acrescentar Se o mais antigo Tá fazendo Preto Tá fazendo maluquice Desça ele pra lá Porque aí uma hora Ele cai sozinho É verdade Isso é verdade E qual é a expectativa De vocês Comandarrinho Gente Eu não tenho nem roupa Eu não tenho nem roupa Também Olha O pai Alex Falou que vai arrumar camisa Olha Eu vou comer roupinha Aqui Minhas camisas Eu tenho uma camisa Eu comprei minha camisa Lá no podcast Eu falei pra ele Eu quero a minha camisa Quem não chora Não mama Se ele não me der camisa Se me der uma coisa Também lá Eu vou agradecer Tá Mas assim Eu vou com a minha camisa Me bota numa boa lésia Meu amor Vamos embora Me bota numa boa lésia No meu bom torço Na nossa maquiagem Né Camila Vamos embora Eu não conheço Eu não sei Se você traça Assim Nunca fui É ignorante mesmo Nunca fui Não vai dar pra Eu queria Pegar a Deus do rabinho Vai todo mundo sair lá Da casa do Eu acho que é pai Alex Eu vou usar Minha página E tal Pra colocar A flecha Mas principalmente Eu quero estar vendo As pessoas Olha Vai com o seu Microfoninho Vai com o seu Carregador portátil Porque um bom Me compreendo Anda com o microfone Carregador portátil Porque o iPhone Vídeo da gente Não suporta o dia inteiro lá Tem muita coisa Muito conteúdo Vai ter um espaço Só nosso Tá Um espaço Instagramável Só nosso E aí Depois A gente vai circular Dá pra fazer entrevista Gente Dá pra fazer Porque é muita coisa O pessoal Vai vir o mar com bloco Gente Só com Gabi Que eu já conheço Raíssa E entre outras pessoas Que cantam muito Que são da religião E que tem vozes maravilhosas E vão fazer A Letícia Que assumiu O mar com bloco Agora Ela cantou Na minha saída Ela tava lá Tocando trabalho Tem uma galera De peso E ainda tem Braguinha E aí Agora a gente tem O Arlindinho Que é o nosso padrinho Todo ano Vai ter comida Não vai ter comida Oi? Vai ter comida Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter comida Agora eu vou falar Aqui Eu vou protestar Já fui em vários Encontros Meu pacomão é acarajé Não tem uma pessoa Fazendo acarajé Gente Até o fim Lá eu não sei se vai ter Eu não sei se vai ter Nogum festival Eu acho que vai ter Mas eu sei que você não vai Eu não sei Eu não sei se vai ser feijoada Depois a gente Eu vou perguntar lá No festival Dali que vai ter feijoada Vai churrasco Vai Eu já tô aqui Salivando Eu vou estar Oito Oito horas Eu já vou estar lá Na casa do pai Oito horas Eu já vou estar Lindo Com a minha voz Tá, gente Ah, Camila Eu acho que eu vou me encontrar Com você E vou com você, hein Ué Vem Só a mim Tá bom É pertinho Do evento lá Do clube Que vai ter Vai ter um Ouro lá Antes E aí A gente vai se dirigir Ao Iranjá Atlético Clube Mas, gente Não, 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 não Tô falando Num bandarrio Tudo bem também A gente se encontra Tá bom Gente, considerações finais Primeiramente Eu gostaria de agradecer Esse bate-papo aí Muito obrigada Para vocês disponibilizarem Um pouquinho do tempo De vocês Para conversar Comigo Vocês estão Eu ainda vou estudar Da autoescola Eu tô fazendo autoescola Então eu tô estudando ainda A coisa teórica Que ainda Minhas aulas estão acabando Aí eu vou estudar agora Mas eu gostaria De agradecer muito Por vocês compartilharem Comigo a janelinha De vocês Por vocês terem Esse tempo comigo E eu deixo aí Algumas considerações finais Para vocês darem O recadinho Para a galera Que está aí Assistindo a gente Até agora Inclusive Muito obrigada Pessoal Nós batemos o pico De 22 pessoas Aqui na live do Instagram Eu sei que o Instagram É uma plataforma Muito difícil Mas o carro-chefe Da página Num bandarrio É o Instagram Então a gente vai fazer Live diariamente Aqui No TikTok A gente marca Que lá no TikTok Eu tenho Uma galera maior Mas A gente vai fazer aqui Até o dia De um bandarrio Então eu quero Deixar aí A palavra com vocês Bom Eu quero te agradecer Camila Pai Alex Que são pessoas maravilhosas Que eu tive a oportunidade De conhecer Agradecer principalmente A você Camila Pela indicação Do meu nome Para ser uma das Influenciadoras Do evento Me sendo muito honrada E espero fazer O melhor papel possível Dentro desse movimento Que é tão grande E tão importante Dentro da nossa religiosidade Então eu quero agradecer Convidar a todos Que estão aqui E a todos Que vão visualizar Essa live depois Para que participem Do Bandarrio Para que privilegiem Esses movimentos Que são importantes E desejar a todos Um excelente final de semana E muito axé Para vocês Tá? Já 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 Calma Que a gente Vai organizar Esse cuscuz Para você Para um Bandarrio Para um Pequizumba Gente Obrigado Também Camila Obrigado Mãe Eu Tinha uma lista Lá Gente Vocês que não sabem Tinha uma lista Para cuidar E eu falei Mãe Viver Ele vai lá Vai fazer o quarteto Então Até perguntei Que a Camila Falou assim Não Um dia vai ser Um dia vai ser Outro Claro que não foi Camila Não vou nem Crescista Mas gente Obrigado Obrigado Também como Mãe falou Obrigado Por ter Lembrado de mim Eu fico muito Feliz mesmo E sigam aqui Todos os perfis Da gente Para a gente Crescer também Faz um pouquinho Segue todo mundo Vão lá também Conhecer minha página E assim Eu acho que a gente Realmente tem que se juntar Para exaltar A nossa religião Não é só Está em evidência Porque em evidência Meu filho A gente está Um dia E outra Aparece Um outro Mais bafônico E a gente Some Então a gente Tem que realmente Levar a nossa voz Para como eu falei Para que as pessoas Conheçam Que as pessoas Entendam Que as pessoas Nos respeitem E é isso Obrigado Mais uma vez Quando precisar Um abraço Um abraço Um abraço A Pai Alex A sua bênção Pai Alex A Mônica Que também está organizando Um beijo Para vocês Camila Obrigada A gente se fala Daqui a pouquinho Um beijo Muito obrigada A bênção De todos A bênção Trocadas E vamos nos falando Um beijo Ó E vou colocar vocês Como colaborador Tá É só aceitar A minha live Vai ficar disponível Para todo mundo ver Tá bom Tá bom Um beijo Tchau 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 Tchau